Quinta para venda em Malpica do Tejo, Castelo Branco, Beira Baixa, Portugal. Com 6.600 metros quadrados de área, parcialmente morada e vedada. A Quinta tem uma construção para apoio agrícola, com 26 metros quadrados, recentemente remodelada e com telhado novo. Próximos estão um tanque para armazenamento de água e um poço com nora para irrigação. No terreno, Fértil e Plano, estão cerca de 150 oliveiras. As quais produzem, em média, por ano, cerca de 1.000 quilos de azeitonas. A complementar o olival, que domina a Quinta, existem ainda diversas árvores de fruto, tais como laranjeiras, limoeiros, figueiras e marmoleiros. A Quinta tem excelentes acessos, por caminho de terra batida, a poucos metros da estrada alcatruada. A Quinta tem excelentes acessos, por caminho de terra batida, a poucos metros da estrada alquilada. A Quinta tem excelentes acessos, por caminho de terra batida. A Quinta tem excelentes acessos, por caminho de terra batida. A Quinta tem excelentes acessos, por caminho de terra batida. Apesar da modesta tranquilidade deste ambiente rural, chega-se rapidamente à aldeia de Malpica do Tejo. Onde se pode desfrutar de cafés, restaurantes e outro comércio local. A Quinta tem excelentes acessos, por caminho de terra batida. a Quinta tem excelentes acessos, por caminho de terra batida. Na envolvente e puro ambiente do Parque Natural do Tejo Internacional, a poucos quilómetros da fronteira com Espanha, este local abriga uma considerável diversidade de espécies animais entre as quais se destacam. O veado e o javali. Também aqui encontram o seu habitat natural, diversas espécies de aves, como a segonha preta, o abutre do Egito, o estorninho e a pega azul. O veado e o javali. 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 O veado e o javali.